O que é o Benfica? Vamos defender 30 metros mais atrás. Não acredito. E começa a falar-se com muita insistência da possibilidade de Bruno Lages deixar o comando técnico do Benfica. Eu não acho que seja boa ideia. Já o disse e volto a dizê-lo. Sobretudo não vejo que manobra de contorcionismo pode o Luís Felipe Vieira empreender agora para uma semana depois de ir dizer que Lages é o treinador e é para ficar e vai continuar. Ao fim de mais dois empates, de repente deixar cair esse mesmo treinador. Acho que esteve bem Carlos Sistra a não assinalar aquele pedido de grande penalidade por mão totalmente involuntária do meu ponto de vista de estar apto. Se é que a bola bate na mão porque tenho mesmo dúvidas. O Porto marcou cedo. Chegou à vantagem logo aos 3 minutos. Gol de Corona. Mais uma vez o melhor da equipa. Depois, aquilo que o Porto mostrou daí para a frente foi, do meu ponto de vista, pouco. Um Porto também em gestão. A tentar gerir o resultado. Podia-lhe ter corrido mal. Tchau.